Rapaziada, hoje é dia de montar um deck diretamente com a tela de carregamento do Clash Royale Então a primeira coisa que a gente vai tá fazendo é identificar quais cartas que tão aqui na nova tela de carregamento E jogar e montar esse deck, eu já vi algumas que eu curti pra caramba Começando galera, lá de cima mano, vamos começar do topo e a gente pode observar que já tem o foguetão Então o nosso primeiro fetiço já é o foguetão Um pouco mais embaixo do foguete a gente tem o Goblin Gigante de fundo juntamente aí com o Monge Então temos Goblin Gigante, temos Monge, mas abaixo a gente tem a Fênix Então a gente já tem as primeiras 4 cartas do deck Então beleza, já coloquei as primeiras 4 cartas aqui no deck Agora resta saber quais cartas faltam pra gente completar esse deck Agora galera, as coisas aqui embaixo estão meio berimboladas Mas se você observar, tem um Goblinzinho bem ali debaixo da Fênix, debaixo da barriga da Fênix Que ao meu ver parece bastante com Goblin com Dard, então vou tá colocando ele no deck também Além claro galera, dos Goblins em geral Então esse deck vai ser praticamente formado pros Goblins Goblins Gigante, tem esse Goblin com Dard que eu falei Tem a gangue de Goblin aqui embaixo Que claramente aqui ó, todos esses Goblins Todos esses personagens da parte de baixo Aqui dos 50%, todos eles são uma gangue E se você olhar ali do lado do Goblin a gente vê um Goblin sozinho Ou seja, o Goblin da faquinha Então ele também entra no deck, como eu falei O deck fica sendo quase que um deck completo de Goblins Então o deck ficou assim, faltando apenas uma carta Só que galera, eu procurei bastante mesmo outra carta Que eu possa colocar no deck ali, olhando pra toda a tela de carregamento Eu não achei nenhuma, eu falei Cara, eu não quero inventar nenhuma carta que eu coloque no deck Então a carta que faz mais sentido pra gente fechar esse deck galera É o espelho Olha só, reparem o seguinte A gente tem um monge ali grandão E a gente tem um monge batendo palma espelhado Obviamente que o monge ele não espelha né mano Mas a gente tem um espelhamento de monge Ou seria um clone Bom galera, na dúvida a gente poderia botar Ou o clone ou o espelhamento Eu vou colocar o espelho que faz mais sentido aqui A gente ter um monge espelhado na tela de carregamento Agora a gente monta o nosso deck Então já temos o deck formado galera Hora de ir pra Rota das Lendas e ver se esse deck funciona com a tela Ai galera, muito obrigado pelos 10 últimos inscritos aqui do último vídeo Rapaziada, se você quer tentar aparecer aqui também Clica no botão inscreva-se Quem sabe seu nome não aparece no próximo vídeo que eu vou dar um salve Vamos lá então rapaziada Com esse deck maluco pegamos o primeiro oponente Cribed é o nome da fera E eu já vou começar com o monge? Não, na verdade eu vou segurar e vou esperar pra ver se ele começa Porque é sempre muito importante a gente aproveitar de já um contra-ataque inicial E fazer alguma coisa relacionada a isso Ele colocou uma pirotécnica ali O que é legal porque a gente tem o monge E o monge meio que reflete né Um possível dano de pirotécnica E que isso mano O cara simplesmente colocou uma torre inferno atrás da torre Eu não entendi, foi nada Então a gente aproveita ali pra conseguir punir o nosso oponente Eu vou colocar esse Goblin com o dardo ali em cima também Ele colocou ali uma mini P.E.K.K.A beleza A gente usa a habilidade do nosso monge ali pra conseguir fazer com que a mini P.E.K.K.A não bata ali no nosso monge Beleza, a gente conseguiu um daninho Tá mano, a gente conseguiu um dano mais do que ele conseguiu na gente Ele deu algum tipo de misclick Ele foi jogar outra carta de trás ali da torre Acabou jogando essa torre inferno Engraçado é que no final das contas acabou funcionando ali a torre inferno contra o meu Goblin gigante Agora a gente tem a Fênix na rotação Então vamos estar colocando ela também Eu sei que ali esses Goblinzinhos o nosso oponente meio que não defendeu Eu não tenho certeza se ele já vai desistir aqui do jogo Será que ele já vai desistir, mano? É, pode ser que ele já tenha desistido Já temos aí o nosso primeiro oponente desistindo Eu não entendi, foi nada, mano E galera, eu quero falar pra vocês da 1xbet que tá patrocinando o vídeo de hoje A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool, entre clubes do mundo todo A possibilidade de ter grandes ganhos, pagamentos rápidos É um dos sites mais confiáveis que você pode estar fazendo as suas apostas pela internet Ah, e sabe aquele jogo de computador que você gosta pra caramba que tem e-sports? É isso mesmo, galera Não tá só nos esportes como futebol, tênis e coisas desse tipo Mas também no e-sports que são os jogos online que a gente gosta também E uma das coisas que eu gosto é o futebol E lá tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América Até mesmo Champions League e você pode apostar lá E hoje uma super indicação pra vocês que são fãs aí do CSGO, galera Hoje teremos a final no Major no Rio de Janeiro E esse jogo do Major você pode apostar também dentro da 1xbet E como faz pra apostar? É muito fácil, você vai seguir apenas dois passos O primeiro deles é, obviamente, se registrar pelo link que eu vou estar deixando aí na descrição e no comentário fixado Assim que você se registrar, você coloca o meu código 1XARTUB Como tá mostrando pra vocês aí na tela E galera, quando você se registra no 1xbet e coloca o meu código, você me apoia demais Então faça isso, assim que você se registrar, já vai colocando o meu código E logo no segundo passo, depois que você já colocou o meu código, você vai colocar o seu primeiro depósito, galera E é muito importante, com esse código, você colocando 50 reais, o seu primeiro depósito vai ter um bônus de ser dobrado Ou seja, colocando 50, você vai ganhar 100 E se você colocar 100, você ganha 200 e isso vai até mil reais É muita vantagem você se cadastrar logo na 1xbet, fazer sua apostinha colocando o meu código pra ter o seu valor dobrado Ah, só que fica atento aí, hein, galera Depois que você aceita esses bônus, você tem que apostar com eles também E pra mais informações sobre isso, é muito importante você consultar o regulamento dos bônus lá no site Então não perde não, já tá no comentário fixado e também na descrição o link da 1xbet pra você se cadastrar lá Vamos lá então, clã, próximo jogo por aqui, pegamos aí o Selanzeide E é o seguinte, rapaziada, eu tenho notado que nos últimos vídeos eu pego muitos oponentes que ficam desistindo de cara Assim como foi esse da primeira partida, vocês concordam comigo? Deixa nos comentários, porque eu realmente me recordo que eu tô pegando bastante cara que tem desistido dos jogos, mano Espero que esse aqui não desista de maneira tão fácil Bom, vamos colocar já um Goblin gigante pra gente já aproveitar que a gente tem essa Fênix aqui em campo Já vou colocar também a nossa gangue pra ver se a gente pega um certo valor de ataque ali pra cima dele Ele colocou ali um tronco que acabou pegando ali nos nossos Goblinzinhos Vamos torcer ali pra ficar vivo, não vai ficar vivo aquele Goblin, senão ele teria que se preocupar ali com essa Fênix renascendo Ele acabou de gastar o tronco, então dependendo a gente pode dar um espelho aqui, ó Beleza, vamos dar um espelho de gangue ali pra ver se funciona alguma coisa Vamos ver o que ele vai ter de resposta pra esse espelho, beleza Ele teve ali um Mega Servo, que não é tão bom, né? Principalmente ali porque eu consegui dar bastante dano ali na torre dele A gente coloca esse Goblinzinho, faz a boa, ele atacou dos dois lados, até que foi um ataque forte agora Maravilha, a gente vai tentar defender tudo ali Eu não vou gastar nada por enquanto, porque como ele gastou bastante agora Meio que a gente tem que reaproveitar isso tudo aí, certo? Eu vou colocar aqui agora uma gangue, vou colocar um Goblin com um Dardo aqui também Porque ele não tem o tronco na rotação Ele acabou gastando o tronco no ataque, então ele gastou demais Essa Fênix vai pegar ali na torre, muito bom, rapaziada Conseguimos levar essa torre, maravilha de ataque que a gente fez Ainda já a gente teve uma Fênix renascendo Cara, eu não achei que essa Fênix fosse renascer E agora a gente vai pressionar justamente pra ele não conseguir me atacar bem Vamos esperar aqui, vamos esperar essa Fênix chegar junto A gente coloca isso daqui aqui, beleza? Já coloca isso daqui aqui também Ele colocou ali uma gangue até que pode dar trabalho Esse Goblin gigante vai pegar na torre dele Vamos ver, hum, beleza? Ele tem ali um Mega Cabadeiro Tá, vamos colocar esse Monge aqui A gente usa já rapidamente a habilidade Que é pra matar os Goblins de trás Puxa isso daqui pra cá, beleza? Coloca isso aqui aqui também Talvez a gente consiga até defender esse Corredor Ele demorou muito a responder ali com um Tronquinho Beleza, rapaziada, a gente consegue... Tá, eu vou ignorar e vou atacar, mano Porque aquela torre ele consegue levar sim ou sim Então não tem muito sentido a gente tentar defender Algo que já meio que caiu Vou colocar isso aqui também Vamos ver se ele vai dar um Tronco Na hora que ele usa o Tronco a gente tem que usar Essa nossa Gangue Acabou que eu não usei a habilidade Mas tudo bem, porque a gente garantiu também Elixir nasceu outra Fênix Não nasceu outra Fênix Mas tudo bem, vamos colocar essa Fênix aqui Ele deve a qualquer momento dar ali um Monge, né? Beleza, ele colocou ali um Mongezão dele A gente vai colocar essa Fênix de trás Tem que ficar de olho agora Porque pode realmente me dar um pouco mais de trabalho Esse Monge dele Vamos colocar isso aqui chamando a atenção A gente já coloca os Goblinzinhos também A Fênix ali dá conta do Corredor Mesmo que ele tenha colocado esse Tronco Não muda tanto assim Tá, a gente tem duas Fênix em campo agora Vamos colocar esse Goblin Gigante ali Na verdade eu já posso dar um Fênix há algum tempo E eu não entendi por que eu não dei esse Fênix ainda Eu tô preferindo levar nas tropas ali Mas vamos ver se a gente já consegue levar essa Torre com que a gente tem Eu vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Maravilha Vamos colocar mais uma Fênix ali em campo Beleza, nasceu mais um ovo Vai nascer outra Fênix E GG, rapaziada Nem precisou do Fênix Olha que apelação que foi ali Essa sequência de Fênix super avançada Mas era só dar um Foguetão que eu acabava com o jogo Na verdade eu não sei se já dava dano suficiente no nível 11 Então foi até bom a gente levar nas tropas mesmo Vamos pra próxima partida Mas antes, confere se você apertou o dedão no like Se inscreve no canal também, galera Mas o like é muito importante Deixa o botão apertado do like nesse vídeo Tô ligado que você ainda não tinha deixado Você esqueceu, hein? Vamos lá então Pegamos aqui o Anthony Ele começou colocando morcegos na ponte O que não faz o menor sentido Normalmente você ou joga morcegos de trás Ou joga morcegos combado com alguma coisa na ponte E ele não fez nenhuma coisa nem outra Essa Torre Inferno pode me dar um trabalho Porém A gente vai tá colocando aqui uma gangue Justamente pra gente ganhar um pouco mais de tempo Dessa Torre Inferno Vamos ver ele Na verdade eu acabei vacilando, né mano? Eu coloquei ele meio erradão Essa gangue Ele pelo menos num timing um pouco ruim Tá? Eu vou esperar agora Eu vou colocar isso aqui Vamos colocar os Goblinzinhos também Ele tem um Mineiro, mano Beleza Ele não vai ter a Torre Inferno na rotação Que é ótimo pros negócios Porque a gente pode aproveitar exatamente esse momento E atacar forte ali Eu vou torcer pra ele não ter nenhum tipo de exército Alguma coisa nesse sentido É... Ele tem... Ah, ele tem guardas, né? Eu torci contra o exército Não contra os guardas Então tá bom A gente conseguiu já um daninho O problema é que agora que ele sabe do meu deck Ele vai conseguir, mano Dar muito trabalho com essa Torre Inferno dele Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar esse mongezão aqui Beleza Eu vou tentar fazer a jogadinha aqui Que eu consiga usar a habilidade Ele dá flecha, volta Hum, não fui rápido o suficiente Mas tudo bem A gente vai conseguir um dano ali na Torre dele E a gente tem outra gangue aqui Pra fazer a boa Beleza A gente coloca esse Goblin aqui Maravilha Esse espelhamento de gangue foi realmente muito bom Eu consegui defender praticamente tudo Sem tomar dano Todo esse ataque que ele fez Só que lembra que eu falei Que ele ia me dar um pouco mais de trabalho Com a Torre Inferno Justamente, ó Ele não tá usando a Torre Inferno Então isso é um tanto quanto preocupante A partir de agora Porque ele vai guardar essa Torre Inferno Justamente pro meu Goblin gigante A não ser, galera Que a gente use um foguete ali Que mate a Torre Inferno Ele devalua também no Mago, mano Então vamos começar de trás Pode ser que ele faça essa jogada ruim Que é colocar Mago junto com a Torre Inferno A gente dá um foguete em tudo Essa é mais ou menos a nossa ideia Vou colocar esse Mongizão aqui Já vou colocar isso aqui também Maravilha Vamos usar a habilidade Beleza Conseguimos ali uma habilidade até que boa Voltando pro Mago A gente coloca também Essa Fênix aqui em cima disso tudo Maravilha A gente coloca uma espelhada Show de bola Vamos colocar os Goblinzinhos aqui Pra não deixar isso acontecer Tá? E agora é a hora do Goblin gigante super avançado Porque ou ele coloca Mago Ou ele coloca a Torre Inferno As duas coisas tão rápido Ele não vai conseguir fazer Exatamente Ele ficou sem elixir nenhum Beleza Vai chegar aquele Goblin gigante na torre Já vai ser suficiente pra levar Muito bom mesmo Ainda vai matar o Mago na volta Vai matar o Mago agora Beleza, rapaziada Jogamos muito bem Vamos colocar essa Ganga aqui Ele deu uma flecha de Prediction Eu imaginei que ele pudesse dar uma flecha ali de Prediction Já vamos colocar outra Ganga espelhada Já pensando que ele continuaria atacando Mano, fizemos uma leitura perfeita aqui do jogo GG Mais uma partida pra gente Funcionou bastante Eu usei muito bem esses espelhos Principalmente na Ganga Porque eu percebi que ele tinha só flecha de feitiço Então por mais que ele gastasse Tentasse um Prediction A gente tinha outra Ganga Pra pegar valor aí Tanto no Mineiro dele Quanto no Barril de Goblins E deu muito certo Vamos lá então, clã Mais um jogo PK Elite Champs É o seguinte, clã Vamos começar com um Goblinzinho na ponte Esse Goblinzinho incomoda muito Porque antes com três Você até podia tomar um hitzinho Mas aqui com esses quatro Goblins É difícil você meio que aceitar esse dano Já que ele pega quase mil de dano Se você não faz nada Impressionante Às vezes a gente tem essa Ganga ali Pra fazer a boa com esse Príncipe Ele vai ter que responder novamente A essa Ganga Vamos ver o que ele coloca ali Colocou ali um Mago Elétrico A gente coloca esse nosso Mongezão Na cena Eu já vou aproveitar que tem um Monge em campo Já vou colocar isso aqui Vamos dar um Goblin com Dardo também Vamos usar ali a habilidade do nosso Monge Na verdade nem precisava Mas mesmo assim a gente ganhou um pouco de tempo Beleza, mano Até que a habilidade não vai ser ruim no final das contas não Principalmente que a gente fez um ataque forte Com esse Goblin com Dardo também Ele vai ter que gastar mais coisa Opa, opa, opa Vai ficar bom Vai matar aquela Bruxa Beleza, beleza Talvez vire porcado ali Beleza, ele errou o tronco, rapaziada Vai nascer uma outra Fênix E aqui, mano Praticamente já torrei Como ele gastou o tronco Olha o que a gente vai estar fazendo, galera Vou colocar esse Goblin gigante Vou colocar aqui também a Gang Vou colocar os Goblins Vai ser uma loucura pra cima daquela torre Ele simplesmente não tem o que fazer ali naquela torre Olha só o que aconteceu aqui, galera Talvez a gente já dê três coroas GGzão, rapaziada Que batida foi essa, mano? Eu não acredito que isso deu tão bom Você tem que entender como punir seu oponente Foi justamente que eu fiz isso aqui Quando eu percebi que ele já tinha usado o tronco Não teria mais ali na rotação Não tinha o que ele fazer Vamos lá então, galera Próximo jogo Pegamos aqui o Pequex Pequex é do clã Viva E é o seguinte Eu vou de novo fazer aquela jogadinha De começar com o Goblin Só que aqui eu vou defender Esse mineiro também Beleza Ele tem ali um Barril de Bárbara A gente já aproveita que a gente tem a volta também Nesses Goblinzinhos Ele gastou o Barril de Bárbaras Vamos ver o que ele vai ter Vou colocar um Goblin com um dardo aqui Hum, tá Ele tem Mega Cavaleiro O que não me deixa tão feliz assim Apesar da gente ter dado bastante dano na torre dele O problema é que a gente vai ter que defender A volta desse Mega Cavaleiro Tá, a gente vai defender até aqui de maneira fácil Porque a gente vai usar a habilidade de matar o Goblin com um dardo também Que é ótimo pros negócios Beleza Matamos o Goblin com um dardo Esse Zap acabou não pegando no meu monge Como ele deve dar um morcego nesse monge Eu já vou colocar a Fênix aqui pensando nisso Exatamente, rapaziada Deu certinho o pensamento A gente coloca aqui esses Goblinzinhos pra fazer a boa Ele vai ter que responder ali aquela Fênix Eu usei a habilidade, mas foi uma habilidade bem ruim Essa Fênix, cara Eu acho que ele tá segurando pra dar um tronco ali em tudo Opa, opa Beleza, beleza A gente vai conseguir muito dano da Fênix Esse dano foi excelente, mano Tá, agora é o seguinte Eu posso dar uma gangue em cima desse Goblin com um dardo Além de matar o Goblin com um dardo A gente vai reaproveitar ela no ataque Beleza, vamos fazer isso GGzão Ele vai ter que defender Se ele não defender ele vai tomar muito dano Talvez perca inclusive sua torre Não perdeu a torre Então vamos começar de trás a partir de agora Colocando esse Goblin gigante aqui Minha preocupação é se ele der um Mega mais morcego Eu não vou ter muito o que fazer Então isso realmente é algo que eu deveria me preocupar um pouco mais Mas a gente vai colocar uma Monge Uma Fênix aqui em cima Outro Goblin com um dardo aqui, ó Mais avançadão Vamos ver o que ele vai fazer em relação a isso Ele colocou o Mega realmente Colocou ali o Mineiro em cima do Goblin com um dardo Pra mim não tem muito porque eu defender esse Goblin com um dardo Lá em cima eu já tô ganhando aquela torre Isso é ótimo pra mim Maravilha, rapaziada Aquela torre vai tá caindo Beleza, a gente coloca o Mongezão aqui Vamos colocar isso aqui aqui também Beleza, beleza, beleza Ele gastou ali mais Elixir Então a gente aproveita desse momento Usa da habilidade Mata aquele Goblin com um dardo E começa com um Gigante de novo Eu até poderia forçar Só que como ele tem um Mega Eu não consigo forçar tanto quanto eu gostaria Vamos colocar essa Fênix aqui Vamos colocar um Espelhamento de Fênix ali A gente coloca esses Goblinzinhos A gente coloca essa Gangue aqui também Pra matar ali aquele Morcego Show de bola Vamos colocar esse Goblin Gigante super avançado aqui Beleza, vamos colocar outra Fênix em campo Beleza, vai matar o Goblin com um dardo Muito bom Matou o Goblin com um dardo ali GGzão Agora a gente vai ter ali a Fênix explodindo Matando também aqueles Morceguinhos Beleza, beleza, beleza Vai nascer mais um ovo da Fênix lá em cima E três Coroas aqui Que pressão foi essa que a gente fez Para cima do cara A pressão certinha Começando lá de trás e montando o combo Ele não tinha nada que pudesse tirar de Fênix de campo Com isso eu aproveitei E puni nosso oponente Mais uma partida de três Coroas Vamos lá então galera Próximo jogo Pegamos aí o Majin Pingo É a mistura de Majin Buu com o Pingo de não sei o que Vou começar aqui colocando um Goblin na ponte Já gosto muito dessa jogada Porque o cara sempre vai ter que responder Senão ele toma muito dano E ele respondeu de maneira bem errada ali Tomou dano meio que sem precisar né Desse Goblinzinho O Fantasma ali vai fazer a boa Para cima desse meu Monge Só que a gente tem o Monge Fazendo a melhor ainda Para cima do Fantasma Vamos usar a habilidade ali na hora certa No time perfeitinho ali Na verdade que esse time não foi tão bom assim Quanto eu gostaria Mas já ajudou em alguma coisa né Beleza rapaziada Esse Goblin com o Dardo ali A gente pode deixar ali em campo Vamos colocar isso aqui Mais isso aqui também Vamos ver se ele vai usar ali Agora preocupou para a gente A não ser que mate rápido Beleza Matou muito rápido ali Isso foi importante E vai nascer outro Ovalinho Nasceu ali muito bom galera Vamos colocar isso aqui Ele vai ter que defender lá em cima Beleza Beleza Ele não quis defender Olha aí Ele não defendeu nada Ele simplesmente tomou todo o dano possível O que é ótimo para a gente Eu estou bem feliz com isso Tem que matar esse Fantasma logo Se não matar me preocupa Vamos colocar os Goblinzinhos aqui então Para terminar de matar Agora sim a gente conseguiu ali com 2 de Elixir Resolver aquele problema que a gente tinha E lá em cima a gente já deu muito dano 1375 Estou bem feliz com aquele dano Vou colocar o Goblin com o Dardo super avançado Para a gente justamente conseguir dar mais um dano Lá em cima naquela torre Nosso oponente simplesmente deu uma ignorada nisso tudo A gente tem até um Espelhamento de Fênix Caso necessite E a gente tem o Monge Para usar uma possível habilidade Vamos colocar ele aqui Beleza A gente usa a habilidade do Monge Vamos ver se ele vai retornar ali para a Rainha Maravilha Voltou ali para aquela Bruxa Mãe também Muito bom Ele acabou usando no finalzinho ali Aquela Rainha E aqui vai ser 2 Rapaziada Cara esse Goblin Gigante foi muito bom Foi muito bem pensado ali da minha parte Justamente para proteger o que ainda estava vivo E agora galera eu posso ou ignorar esse fantasma Mas na verdade a gente pode defender ele Não tem muito porque a gente ignorar E aqui já foi um GGzão Eu acho que ele até desistiu Não desistiu? Beleza Ele quer jogo Ele quer jogo Já usa da habilidade novamente Beleza Usando ali da habilidade Pega na Rainha de novo Obviamente Óbvio que agora ele vai ter uma habilidade Para usar da Rainha Ele não quis fazer isso A gente aproveita Já coloca o Goblin Avançado lá em cima Vai nascer outra Fênix Não está tendo nada Que o nosso oponente possa fazer Rapaziada Já vamos levar ali a outra torre Talvez a gente consiga até 3 Coroas de novo Tem 3 Fênix em campo Não tem segundos para isso acontecer Ele até deu um relâmpago Para não deixar isso acontecer Se tivesse mais 2 segundinhos A gente levaria aquela torre Mano O deck no final das contas Está funcionando Mas se vocês repararem Eu acho que eu nem joguei foguete até agora Mano Nenhuma partida eu dei foguete no jogo Vamos lá então Mais um jogo por aqui Lexedir É o nome do nosso oponente Temos o Goblinzinho Sempre na rotação Mano Isso eu acho que está sendo proposital Toda vez que está vindo um Goblinzinho Só pelo fato de eu ter dito Que eu gosto de fazer Essa jogada inicial Mano De repente O Clash está me ouvindo Que isso Vamos colocar Isso aqui Maravilha A gente coloca Isso aqui também Já coloca o mongezão Ali para matar Esse Goblin com dardo Usabilidade E ele tem que morrer Beleza Beleza mano Achei que Que isso cara Meu monge simplesmente Sumiu mano Tá beleza Vamos colocar isso aqui Tomara que mate Os Goblin Não vai matar né Os Goblinzinhos lá de trás Eu acho que não vai matar não Cara Se mata os Goblinzinhos de trás Ele Aquele Aquele ovo caindo Mano Seria muito bom Para a gente Tá A minha preocupação É que ele tem Beleza Vamos colocar Esse Goblinz Aqui Eu não imaginava Que ele ia ter Lenhador com Barril de Goblinz Não é tão comum Então Tem algumas coisas Que a gente acaba Não esperando né Eu não sei Eu não sei se ele já Vai jogar de novo Aquela jogadinha de Fênix Só que agora Eu vou estar mais ligado Então eu não vou dar O vacilo Igual aquele monge Meu que sumiu Eu tenho que ficar Bem ligado nesse jogo Tá Ele não fez nada Ele só colocou Esse mongezão A gente coloca O nosso mongezão De trás Beleza Beleza Vamos esperar Aqui agora Não vou fazer nada Por enquanto Agora sim A gente coloca Isso aqui Aqui Já já A gente vai usar A habilidade do monge Vamos colocar A Fênix Em campo aqui Hum Tá Empurrou pra trás Essa jogada Do Mega dele Foi boa Porque ele acabou Conseguindo Empurrar muito O monge Ali pra trás E aí eu não Aproveitei bem Da habilidade do monge Acabei vacilando Com isso Vai voltar esse Mega Ali pro ovo Vai dar tempo Pra gente conseguir Defender algumas coisas Maravilha Ele deu o tronquinho Ele tem Mega Ele tem Tronco Cara É muito difícil Por exemplo Eu fazer pressões terrestres Justamente por ele ter Mega e Tronco Mas a gente vai dar um jeito De passar nessa torre aqui Com certeza Pode vir na minha Eu vou ter que defender O que vier dele agora Vou colocar isso aqui Aqui Beleza A gente coloca esse monge aqui Os habilidades do monge Pra voltar o Barril de Goblins Caramba Não voltou Pior que eu vi Que tinha um risco De não voltar realmente Só que eu não tava Acreditando tanto assim Nesse risco Achei que poderia voltar sim Beleza Mano A gente tem uma A gente tem ali Uma Fênix espelhada De um lado A gente tem um ataque ali Sendo formado do outro Vamos ver se ele vai dar um tronco Lá em cima Exatamente o que ele fez A gente coloca Isso aqui Aqui Já coloca pra pular Isso aqui Também Aqui Beleza A Fênix faz a boa A gente faz a boa ali Com aquele Goblin com Dardo Tá A gente conseguiu defender Por enquanto Vamos colocar isso aqui Avançado Do outro lado A gente vai tomar o dano Não tem como a gente sair Defendendo tudo A torto e direito Vamos colocar esse Goblin com Dardo Ali pra fazer a boa Beleza Vai Goblin com Dardo Cara Aqui é o seguinte Rapaziada Aqui eu tenho um plano Mano Eu tenho esse plano Vou colocar isso aqui Aqui Beleza Vamos colocar essa gangue ali Pra não deixar bater Tá Vamos colocar A habilidade ali Do monge Vamos colocar Essa Fênix aqui E eu tenho que Espelhar a Fênix Em algum momento Mano Senão eu não vou conseguir Passar Beleza A gente coloca Esses Goblinzinhos aqui Faz a boa Tá Não tá nada fácil Mas a gente vai fazer ficar Mano Pode vir na minha Dá pra virar bem Esse jogo aqui Mano Eu não sei se ele vai dar Um mega avançado Beleza Ele deu um mega avançado Vou colocar esse monge aqui Usabilidade Beleza Já coloca isso aqui Aqui Beleza Ele vai ter que dar um tronco Né A gente coloca os Goblins aqui Então E agora galera É o momento que eu tava esperando Da partida Pra gente conseguir Pegar ali um espelho Vamos colocar esse monge aqui Usabilidade E agora o jogo É esse pra gente Mano Mais uma Fênix Três em campo ao todo Vamos colocar mais uma por aqui Beleza Vamos dar o foguete Maravilha Maravilha de foguete Mais uma Fênix lá em cima Ele usou o tronco Beleza rapaziada A Fênix vai chegar na torre Maravilha Essa pressão funcionou Eu disse que a gente Virava esse jogo E fechamos Com chave de ouro Que viradinha Pra gente E no único momento Do deck Eu precisei usar o foguete Ele realmente foi muito bom E deu a vitória Pra gente Tinto um GG Clan Deckzão aí Da tela inicial Se você curtiu Deixa nos comentários Mais ideias de vídeos Aqui pro canal também Que essa foi uma sugerida Por vocês Nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Eu tô indo nessa Um grande abraço Valeu É nóis Tamo junto Tô